Com você, Grupo Vocal Acorda. Aplausos. 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 Porque assim não louca estrenhecer Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe, eu sou cabra da peste Apesar de punir as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Apesar de punir as batatas da terra Apesar de punir as batatas da terra Apesar de punir as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Apesar de punir as batatas da terra 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 Venerosa, efefe, é uma venenosa, efefe Ela piosa do que compra cascabel, seu veneno é ué, 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 ué De longe não é feia, tem gosto de uma ceia Cuidado não a toque, ela é uma bolha até dar choque Venerosa, efefe, é uma venenosa, parece uma bruxão anjoal Prefeja todos os nomes, não para os irmãos juntos, fazer novidade é seu ideal É uma venenosa, é uma venenosa Já tive mulheres, de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Não, mas até, certo tempo fiquei, na outras apenas, humildei Já tive mulheres, do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo de vida Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzela, e até meredriz Mulheres cabelos, desequilibradas Mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas, me fez tão feliz, quando você me traz Procurei, em todas as mulheres, a felicidade Mas eu encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, tudo a dever Você é, o sol da minha vida, e a minha verdade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia, eu sonhei pra mim Já tive mulheres, de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Não, mas até, certo tempo fiquei, pra outras apenas, humildei Já tive mulheres, do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo de vida Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzela, e até meredriz Mulheres cabelos, desequilibradas Mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas, me fez tão feliz, quando você me traz Procurei, em todas as mulheres, a felicidade Mas eu encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, tudo a dever Você é, o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia, eu sonhei pra mim Pa, 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 pa Quando o furor há na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal de que o amor já chegou no coração. Meia cumprida, não quer mais sapato, faz um vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. No banho cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando ou acordada. O pai levou a botou, a filha adoentada, não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Só o doutor, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, nem diz o que sorrina. Que o mal é da idade, pra tal menina. Não há um só remédio em toda a medicina. Não há um só remédio em toda a medicina. Não há um só remédio em toda a medicina. Não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 É que é o que o Marcelino? É que é o Alicateiro Brasil, a Fibia ... Cada um é seu lugaruw Lá você tem. Você acontece com a Fibia placaria Você, 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 ela só quer, só pensa em namorar. Aplausos 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 Elas se amavam e achavam que o mal Tava no fundo de um rio Não se importavam e achavam normal Deixa seus corpos confiar Mas exalavam o cheiro fatal Que todo o corpo vazio E era um amor assim de rival Claro, num corão sombrio Que todo o corpo vazio E agora com vocês mais um campeão Que todo o corpo vazio 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 Dizem que o seu coração voa mais que avião, só tem gosto de féu, vai aí, em plena lua de mel. Dizem que o seu coração voa mais que avião, só tem gosto de féu, vai aí, em plena lua de mel. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar, centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero com a todas, vou me embriagar. Se eu pegar o sono, me beite no chão. 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 Fomos ao lírico, ouvindo músico, e te anista célebre. Só estava o século, ventinho, úmido. Então a Anxálica ficou asmática Fomos ao médico de muita clínica Com muita prática e pressupótico Depois do inquérito, testófilo clínico O malatávico, marcifilídico Mandou-me célebre, comprou a Anxálica E ácido síntrico para o seu fígado O farmacêutico, mocinho estúpido Errou na fórmula, fez de propósito Não tem o estúpulo, nem o encenado Ácido fênico e ácido prússico Corre muito rápido, mais de um quilômetro Num bonde elétrico, de força múltipla O drama de engenharia, de receita O dia cálido, deixou-me técnico Achei Angélica, já toda tremula Aterapêutica, dose alopática Lídei em xícara de ferro águia Tomou no fôlego, triste bucólica Pesta estampólica, droga fatídica Caiu no esôfago, deixou a lívida Dando-lhe cólica e morte trágica O pai de Angélica, chefe do tráfico O homem carmigorou, ficou perplexo Pou-se ele está lindo, pulsava a luz Um vidro com carro e outro com verso Pudemos Angélica, quarta e última parte Morreu Angélica, de modo nubo bril Moleste a crônica, levou ao túmulo Foi feita autópsia Todos os médicos foram unânimes No diagnóstico, fiz-lhe um sarcófago Açais artístico, todo de marmorim Da cor do ébano e sobre o túmulo Uma estatística, coisa metódica Como os Luciadas E no alapete, paralepipedô Os vestidos de dígito, perno e simbólico Cajás angélica, moça hiperbólica Deve ser lindica O meu dia ecolica, ah, ah! O meu dia ecolica, ah! O meu dia ecolica, ah! O meu dia ecolica, ah! Hace tanto tempo que todo deixou de existir. Agora que eu aprendi a vivir, olvidando este amor, E aparece muito tarde na noite, e me diz que voltou. O meu dia ecolica, ah! O meu mundo tá me vindo, ó! Embora tá tudo acabado, Esqueça que eu vivo e não se surpreenda. Esqueça de mim, que afinal, pra esquecer, você tem experiência. O meu dia ecolica, ah! 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 Muito obrigado! Ecolica, ah! O meu dia 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 ecolica, ah! Oh Mas, pra mim tanto faz morrer de Lego Oh Mas, Mas, Mas Mas se só não vai merendar Vem dançar com nós, a dança do ice também, elas gostam mais de ice, porque o isque elas caem. Elas gostam mais de ice, porque o isque elas caem. O ice só não vai beber da ninguém, vem dançar com nós, a dança do ice também, elas gostam mais de ice, porque o isque elas caem. Ela gosta mais de ice, porque o isque elas caem. Não quer por quê? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Quero não, posso não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Quero não, posso não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Quero não, posso mais Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Quero não, posso não Minha mulher não deixa não O IFRN, Capacidade Alta, agradece ao Grupo Eforte pela apresentação do Segundo Diálogo de Produção Cultural. Dentro de estantes, vamos ver Gilbate Ataca, uma banda de suprimentos que surgiram de cabeça, da cabeça doente de três sujeitos que tem nada a ver com o surto, com o pai ou com a energia juvenil. Os irmãos Joaquim Daniel Dantas e o camarada Diego Vinícius se importam muito mais com os livros de ficção científica barata, café e coca-cola na universidade, filmes de ação desgraçados, internet pela madrugada fora e converses de biótese em lanchonetes de parada de ônibus. Essa é a força motriz da Gilbate. Logo mais.